Olá, galera! Beleza! Há aqui, Minari! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Attack Scorch de Earth. Galera, o capítulo de hoje está pensando em a gente tentar pegar os drops, o Loot Sia. É isso aí, galera! Então, vamos juntos aí? Bora! Beleza! Tem só um probleminha que esses Loots, eles ficam alguns perto da Ravina. Então, isso pode ser um pouco perigoso. Estou levando aqui várias construções para fazer em volta do nosso Loot. E aí, depois que a gente conseguir achar todos os spawns, a gente só vai teleportando de cama em cama. Assim, a gente vai fazer uma forma bem legal aí dos Loots. Rav, explica para a galera aí o que é o Loot Sia, porque pode ter gente que não conhece. Então, o Loot Sia, galera, é um drop especial onde ele pode ter alguns itens exclusivos. Tipo, os itens muito fortes. BPs muito melhorados. Exatamente. E uma das BPs é o crossbow. Pode ter crossbow 230, 240 e você pode usar craft speed e pegar tipo um 300, entendeu? Então, pode vir coisa muito boa. Então, beleza? Primeiro ponto aqui que nós vamos é o 12.513, beleza? A gente está indo para o lagar errado, no caso. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou pegar o que está aqui mais próximo, que é o 87. Então, eu vou dar um cortezinho aqui em cada ponto. E eu vou mostrando as localizações que podem spawnar para vocês, beleza? Bora lá. Beleza, galera? Essa aqui é a primeira localização. A gente foi. Está no 87,8. 37,9. Só que eu achei uma coisa estranha aqui, porque não era para deixar eu colocar fundação. Vamos ter que ver o que acontece quando a gente achar de algo certo, né? Um drop. Para ver o que acontece. Esses daqui eu não vou colocar, porque eu não sei para que lado o drop fica. Então, a ideia é que a casinha fica diferente para ele, para a gente formar rápido. Então, não é legal colocar onde a gente não tem achado o drop. Pelo que eu sei, você consegue achar somente 3 de 18 localizações. Então, bora para a próxima. Beleza, galera? Essa aqui é a segunda localização. 89,5, 13,5 e ainda não achamos nenhum drop. Mas são várias localizações, então por isso está difícil. Deixa eu ver aqui se permite construir. Mas também permitiria. Bem estranho. Os wands aqui estão atacando a gente, para o bichinho chato. Beleza? Bora para a próxima localização. Outra localização aqui, galera. 83.1, 10.3. Só que também não achamos nada aqui. E bora para a próxima. Beleza, galera? Esse daqui é o do 80.5, 21.2. E aqui agora achamos o drop. Só que está esquisito isso aqui, galera. Eu estou achando que o servidor aqui veio configurado para deixar... Será que eu configurei meio errado? Não sei. Depois eu dou uma olhada nisso. Mas, por enquanto, eu vou construir um pouquinho longe, né? Não seria o padrão oficial, né? Isso aí. Eu não sei como é que é o padrão oficial do Scorch, né? Mas... Acredito que tem um bloqueio. Aqui atualizou também recentemente, né? Vai saber se... Se não bugou por causa disso. Beleza? Então, a ideia, galera. Quando eu sair, eu já consigo ver a direção do drop. Por isso que eu estou construindo só onde... Onde pode, né? Fazer aqui... É, no caso, tudo pode, né? Mas não poderia. Lembrando, galera, que é assim. A gente depois vai colocar uma casinha em cada ponto. A gente vai ficar passando, vendo se tem drop ou não. Nos que tiver drop, a gente vai colocando. Exatamente. Para que, quando tiver casinha nos 18 pontos, a gente poder ficar respawnando e catando os loots, entendeu? Aí a gente spawna na cama, pega o loot, guarda num baú. Quando o baú estiver cheio, aí a gente vai... Passa para pegar tudo. Beleza, aqui, ó. Tem que fazer uma casinha, porque senão, às vezes, você agrada para um mante. Você não sabe o que vai acontecer quando você spawnar aqui. É bom sempre... Spawnar e dar uma olhadinha em volta, né? Porque senão você vai estar com o loot e o mante vai entrar em trás de você. E se a porta estiver aberta, já aconteceu muitas vezes, ele quebrar as suas coisas. Isso não é legal, viu? Rauke, agora uma coisa que estamos todos curiosos. Oi? Abre esse loot para nós vermos o que tem, Rauke. Calma. Para matar todo mundo do coração, Rauke. E aqui, como é que eu vou fazer aqui? Beleza, vamos ver aqui. Ó, veio uma Sniper 203 e uma BP de colete tático 303. Mesmo sendo roxo, vem 313. Foi absurdo o loot que vem nesse loot aqui do deserto, né? É engraçado que o nome disso é Luticia, né? Como se fosse, tipo, o loot aquático. Mas aqui ele vem no deserto mesmo, né? Porque não tem água aqui. Lembrando, galera, que isso não é bufado, tá? Isso é do ar aqui mesmo. É isso aí. Beleza, bora para a próxima localização. Beleza, galera. Essa aqui é a próxima localização. 73.5, 12.7. Também não tinha nada aqui. Então, bora para a próxima. Essa localização é 68.8, 10.3. Também não tem nada aqui. E bora para a próxima. Essa aqui é a próxima localização. 55.9, 10.3. E também não tinha drop. Bora lá. A outra localização aqui é 31.1, 9.9. Também não achamos nada. E bora para a próxima. Aí, galera. Achamos mais um drop aqui. Esse aqui achamos o 22.1, 10.4. Vamos fazer nossa casinha aqui agora de novo. Bora fazer a casinha aqui rapidão. E eu estava vendo lá no servidor, nas configurações. Ele falou que estava, tipo, habilitado. Mas eu desabilitei e mesmo assim deixa eu construir ainda. Eu não sei porquê, galera. Não era para deixar construir, mas eu tentei mudar para não deixar. E mesmo assim não adiantou. Porque eu fiquei encafifado com isso. Ah, mas eu coloco aqui e agora não vai. Só foi um pouco mais para trás. Vou botar mais para trás. É, funcionou. Só não ficou vermelho. Agora está certo. Não fica vermelho mesmo. Não fica, né? Mas agora habilitei para não deixar. Agora está tudo certo, hein? Então. Está padrãozão, né? É isso aí. Vou pegar as estruturas aqui rapidão. Fez uma dessa. Cadê? Batente. Vamos pegar aqui. Beleza. É uma casinha bem simples mesmo. Só para dar aquela formadinha, né, galera? Nada demais. Tô doida para ver o que tem aí, hein? E aí, galera? O que será que tem aí, Danger? É, isso aí tem luta e bom. Esqueci o... É a minha MP de crossbow já. Certeza. Pensou já, né? Mas é muito raro a minha MP de crossbow. Toda vez a gente achava uma das últimas, né? Uhum. Pelo menos a gente só formou isso aqui no RAG, tá, galera? Porque no RAG também tem... Só que é só três localizações. Não, cinco. São cinco localizações. Nossa, uma... Cela ascendente de Quetzal. Tropeu Gnatus. Lembrando, galera, que vem coisas que não tem aqui justamente por conta do cross do ARC, tá? Eles fazem isso... Raul que tá no RAG errada. Veio o Tropeu Gnatus 186, acredita? Eles fazem isso justamente pensando em quem joga multi... Multi servidores. É isso aí. Bora ir pra próxima localização. A outra localização, galera, é 12.5, 13. E dessa vez não achamos nada. Então bora lá. Beleza, galera. Esse ponto aqui é um pouquinho mais longe que os outros. Que é 11.262.4. E a insulação tá muito forte já. Tá em 36%. 37% agora. Já tá ruim de enxergar. Bora que fique de noite logo aqui. Que aí fica mais de boa, né? Mas, ó. Sem drop aqui. Então bora lá. Beleza, galera. Essa aqui é a outra localização. 10.6, 81.5. Também não achamos drop aqui. E bora pra próxima. Outra localização aqui, galera. 21.9, 73.1. Também não achamos nada aqui. Deveria estar por aqui, ó. Mas não está. Bora pra próxima. Próxima localização aqui. 21.8, 37.8. Também não tinha drop aqui. E bora pra próxima. Beleza, galera. Essa aqui é a outra localização. 29.5, 82.5. Também não achamos nenhum drop aqui. Então bora pro próximo. Já anoiteceu aqui, galera. Estamos no 76.8, 87.2. Também não achamos ainda. Só tem mais duas localizações. Então bora lá. Beleza, galera. Estamos aqui, ó. 85.8, 78.5. E também não tem drop. Provavelmente o próximo, então, vai ter. É do 89.7, 79.1. Então bora lá. E aí, galera. Essa aqui é a última localização. Que é o 89.7, 70.1. E também não tinha drop. Eu imaginei que quase certeza que teria também. Deixa eu ter certeza aqui que as estruturas estão ok. Pegar aqui uma fundação. Ó, não deixam colocar. Porque aqui é pra ter um... Tem uma possibilidade, né? De spawnar. Pra quem não entendeu, tipo, são 18 localizações. Todas as localizações que fizemos aqui. E tem uma chance delas spawnarem. Então você tem que realmente passar em todas. E ver qual delas vão aparecer ou drop. E aí, depois de 40 minutos, eles já aparecem. Eu pensei que era 3, mas pelo jeito. Acho que é só 2 mesmo que aparecem por vez nesse mapa. No Ragnarok, eu sei que quase sempre são 3, né? Então é isso aí. Acho que o vídeo tá acabando por aqui. Já conseguimos passar em todos os possíveis locais. Se curtiu então aí, galera. Deixa aquele like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal, hein? Passa no canal da Gabi também. Então é isso aí, galerinha. Valeu, falou. Fui!